Galera, olha só como é que tá esse piso, não parece que tá sujo, mas eu vou mostrar esse depois aí pra vocês. Olha como ele tá agora. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz a limpeza de um jeito super fácil. Vem comigo! O primeiro passo é molhar toda a superfície pra poder ficar úmida, pra receber o produto pra ele espalhar com mais facilidade. Como essa daqui é uma superfície de pedra, é muito porosa, então ela acumula muita sujeira. Então pra limpar esse tipo de superfície você pode ter muito trabalho. O que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma solução pra não dar muito trabalho, porque o produto ele praticamente age sozinho, que é o limpa pedras da IvaClean. Eu já utilizei em piso de concreto e agora eu vou utilizar exatamente pra isso que ele foi feito, que é pra limpar a pedra. Então qual que é a proporção de diluição? É de 1 pra 1 se a superfície estiver muito suja, ou então se for apenas pra manutenção, a diluição é de 10 pra 1. Ou seja, com 1 litro de produto você ainda pode render mais 10 litros desse mesmo produto diluído com água. Fez a mistura, pessoal? Agora vocês vão fazer o que? Vão derramar na superfície e esfregar, no caso espalhar o produto. Só que vocês não vão derramar igual como a gente joga a água à vontade. Não, vocês vão colocar em uma pequena parte e aí vocês vão espalhando com a vassoura que o produto rende muito. E quando eu falei pra vocês que eu ia ensinar como tirar a sujeira de um jeito fácil, é porque esse produto não exige que você esfregue muito, porque ele mesmo já age sozinho na superfície. Então vocês vão aplicar o produto, espalhar com a vassoura, esperar 5 minutos e aí vocês vão vir, dar mais uma esfregadinha de leve, não precisa forçar. Depois você vai jogar a água e vai ver a diferença que vai estar incrível, vocês vão se surpreender. Então vocês viram que não tem dificuldade nenhuma, você vai colocando aos pouquinhos e vai espalhando e o produto rende muito. Como o sol está muito forte hoje, tem algumas partes que já estão secando, mas pra você esfregar novamente, depois de 5 minutos, você vai molhando o local pra poder ficar mais fácil do produto agir. Posso aplicar isso em azulejo? Pode, desde que o azulejo seja claro, tá? De preferência branco. Se o azulejo for escuro, vai manchar, tá gente? Eu já fiz esse teste, na verdade foi por acaso, caiu um pouquinho do produto em um azulejo que era escuro e manchou. Então foi aí que eu percebi que o produto se dá bem com o azulejo claro, inclusive eu usava ele pra limpar o azulejo do banheiro, mas em azulejo escuro ele mancha. Então não usa em azulejo escuro. Galera, olha só, eu fiz aqui a parte da rampa, joguei água pra ver como é que ia ficar e deu muita diferença. E agora, olha essa outra parte aqui que tá completamente escura. Então eu vou continuar aqui o processo e aí eu vou jogando água e vocês vão acompanhando aí o resultado porque tá muito bom. Prontinho galera, olha só como ficou esse piso aqui. Gente, nem dá pra acreditar que tava tão sujo assim, nem parecia né? Mas agora por essas fotos que vocês estão vendo aí no vídeo, dá pra perceber claramente que o piso estava muito sujo. E dessa maneira que eu mostrei pra vocês, vocês conseguem economizar aí tempo, né? E esfregando força também e assim você consegue agilizar o trabalho em casa, né? Fazer essas manutenções aqui, a gente sabe que não é fácil, né? A gente vai deixando passar porque parece complicado, mas quando a gente tem um produto legal no mercado, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Como eu avisei vocês, não pode passar esse produto em azulejo escuro porque ele mancha, ele é justamente pra isso, pra limpar e clarear a pedra, né? Então por isso você não pode aplicar em superfície escura porque ela vai manchar. Essa daqui foi uma dica bem rápida pra vocês conhecerem esse produto e pra resolver o problema aí na casa de vocês, caso vocês estejam procurando por algum produto pra limpar a pedra da piscina ou aquelas pedras decorativas, então agora vocês já sabem. Esse produto tá disponível no site Escuta o Véio, vai ter um cupom de desconto bem legal aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição. E esse daqui foi o vídeo de hoje. Essa superfície já tá bem seca, o sol hoje ajudou bastante. E é isso, pessoal. Eu tô bastante feliz com esse resultado e espero que vocês tenham gostado também. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.